Já aqui o referi, têm sido milhares as mensagens que eu tenho recebido em relação a esta capa. A capa que, entretanto, já está nas bancas. Muitas também as histórias de pessoas que têm partilhado comigo, através das redes sociais, os casos que têm na família, às vezes os próprios casos. Também algumas que enviam fotografias com a sua careca, mostrando que estão do lado da Rebeca e que estão a lutar para que, de facto, a vida continue a sorrir. Mas eu deixo ouvir e escutar aquilo que a Rebeca partilhou comigo nesta entrevista. Uma entrevista que merece ser lida até pela força que a própria Rebeca transmite. Quando fiz exames ao corpo todo e quando chegou a biópsia, percebemos que era um temor muito agressivo. Tinha uma proliferação de 80%, um andamento de 80%. Isso quer dizer o quê? Que se tu não tivesses, por acaso, tocado na mama, rapidamente ele se tinha tratado? Não tinha patse. Morria. Que tratamentos é que tu estás a fazer? Já fiz quatro quimioterapias, faltam as brancas, as piores já estão feitas. Quando tu dizes as piores é o quê? Porque, de facto, recuperar desse tratamento é muito difícil. É, é muito difícil. Eu tenho que me levar à casa de banho, porque eu não tenho força para ir a uma simples casa de banho. Muitos enjoos. Muitas dores de cabeça. Tenho a sorte de não vomitar. Isso é muito bom para mim. Não odiei nenhuma quimioterapia. Custa muito, é claro, picar. Tenho os braços todos picados e tudo mais. Avisaram-te logo que o cabelo ia caído. Sim, sim. Eu não consigo ir à rua assim. E quero-te dizer que eu só estou assim porque me sinto bem contigo. Porque tinha que ser contigo. Por mais ninguém eu era capaz. Ninguém me viu assim. Eu deixei ficar até à última, à última. Claro, cortei. Já tinha algumas falhas. Lembro-me de mexer no cabelo e ficava com ele todo na mão. A minha mãe tocou-me o cabelo e ficou com uma madeixa na mão. Eu assim, não é para mim, não pode ser, não. Fizeste-me em frente ao espelho? Fiz em frente ao espelho. O meu filho foi comigo, o meu marido foi comigo, a minha mãe foi comigo, a minha irmã. Só menos uma pessoa. Quem? O meu pai. O meu pai não foi capaz. O meu pai não me consegue ver assim. O meu pai. 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 UEFA. O meu pai. Olha só bem contigo.